A gente muda de assunto agora para falar sobre a UFN3. A Petrobras deve anunciar em breve os próximos passos para a retomada da UFN3. O projeto da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados de Três Lagoas avança conforme o cronograma planejado pela Petrobras para sua retomada. Acompanhe a reportagem. A confirmação foi feita pelo governador Eduardo Riedel durante reunião com a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, nesta segunda-feira no Rio de Janeiro. O encontro também contou com a presença da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tepte, do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck, entre outras autoridades. A retomada da UFN3, iniciada em 2011 e interrompida em 2014 com 81% das obras concluídas, é aguardada com grande expectativa pela população e autoridades do Estado. O projeto é considerado vital para reduzir a dependência do Brasil na importação de fertilizantes nitrogenados, além de fomentar a economia local. Com a conclusão da planta, a estimativa é de geração de 8 mil empregos diretos e indiretos. O governador destacou que o cronograma de obra segue firme, aguardando a aprovação do Conselho de Administração da Petrobras para iniciar a licitação das obras. Nós estamos aqui na Petrobras, numa visita que eu e a ministra Simone fizemos para a presidente Magda, discutindo o UFN3. É importante ver que o cronograma que foi anunciado lá atrás, ele se mantém, indo para o Conselho de Administração, sendo aprovado para a licitação do início das obras. Então, muito importante, né ministra, essa visita, as notícias que nós recebemos, para poder avançar naquilo que é uma mudança estrutural para o Mato Grosso do Sul e para o Centro-Oeste no que diz respeito a fertilizantes. Sem dúvida nenhuma, muito feliz de saber que Magda, enquanto presidente da Petrobras, tem consciência da importância dessa fábrica, não só para Três Lagos, Mato Grosso do Sul, mas para todo o Brasil. O cronograma está mantido. O governador fez o convite para que ela possa estar com a sua diretoria já, no máximo, até fevereiro do ano que vem, lá, conhecendo em loco e anunciando, no momento certo, de que essa fábrica, ela vai ser concluída e que em breve nós teremos também boas notícias. Quer dizer o quanto é importante Mato Grosso hoje para o Brasil, não só com a fábrica de fertilizantes, com a celulose, né, mas saber que nós temos um governador aguerrido, competente, preparado, que sabe dialogar e tem as portas abertas no governo federal. É por isso que Mato Grosso do Sul está dando certo.